Quando o claro do sol vai desbotando Por detrás da montanha laracé Abra a porta e sinta o cheiro da terra No terreiro, no quinto, a canta ao galo Bota a sela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café, se tem água não, viu? Amor e muita fé, eu vou levando pra caramba Maraca, eu sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, o vaquejado e a mulher O forró, o vaquejado e a mulher Olha que eu sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, o vaquejado e a mulher O forró, o vaquejado e a mulher O que eu vejo de barulho no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E eu sinto que tem seu coração É o forró e as festas de São João Sou tanto doido, sou aquele São José O meu vício, você já sabe qual é E me perdoe, se isso for pecado Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, o vaquejado e a mulher O forró, o vaquejado e a mulher O forró, o vaquejado e a mulher Olha que eu sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, o vaquejado e a mulher Diretamente da pedra branca, meu amigo Falcinho Puxa o fó Puxa ali, vai Vai, vai, vai Nem ceder, nem ceder Olha que eu tô todo tempo Quando vem pra mim é pouco Dançar com o meu vizinho não é pouco E todo tempo Quando vem pra mim é pouco Dançar com o meu vizinho não é só na minha irmã Só fico triste quando o dia amanhece Perdeu se eu pudesse agarrar a separação Pra nós viver, falando a sangue surto O nosso amor é demais surto do que essa que nos dá E todo tempo Quando vem pra mim é pouco Dançar com o meu vizinho não é sala de rebô E todo tempo Quando vem pra mim é pouco Dançar com o meu vizinho não é sala de rebô Enquanto o pole vai jogando Vai gemendo, vou dançando e vou dizendo Que eu sou feita era só E ninguém da hora que eu estou me paquerando Nossa bruta aumentando e não tem coisa mais velha Todo, todo tempo Quando vem pra mim é pouco Só fico meu vizinho não é sala de rebô E todo tempo Quando vem pra mim é pouco Olha ali Vai, 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 vai Deixa eu pegar até a safona, vai E todo, todo, todo tempo Quando vem pra mim é pouco Dançar com o meu vizinho não é sala de rebô E todo tempo Quando vem pra mim é pouco E aí, Gabi? Todo tempo Quando vem pra mim é pouco Vai dançar com o meu vizinho não é sala de rebô É outra cara Todo tempo Quando vem pra mim é pouco Dançar com o meu vizinho não é sala de rebô E quando o pó me vai cantando, vai lembrar Eu só me vou dizendo que eu sou perfeita só E que não toquei o estouro e o paquerão Miudinho, miudinho Todo, 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 todo É bom demais Todo tempo, na minha boca Com meu bebê Ah, só me grudiste quando o dia amanhece E onde é se eu pudesse acabar a separação Já nós vivemos, já nada é sangue, sou do nosso amor E ele vai sucando, vai Todo, todo, todo Ai, Paulinho E todo tempo, pra dançar com meu vizinho Chora, desgraçado E todo tempo, cantor é pra mim, é pouco pra dançar com meu vizinho Para de regou E todo tempo, puxa ali E todo tempo, pra dançar com meu vizinho Agora sabe Opa, Rossi, bom Solange Se liga, velho Nem cedês O melhor do som automotivo Esse aqui não tá ligado Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Dos meus olhos Dos meus olhos É roupa, é roupa, é paixão É roupa, é roupa, é paixão É roupa, é roupa, é paixão Com cabelo cacheado Seu naço de pinta Já nasceu o meu olhado E agora E agora Quero ser seu namorado Morena Você Com cabelo cacheado Seu naço de pinta Já nasceu o meu olhado Amigão E agora Nem ceder O melhor do som Automotivo Agora chegou Ah Essa aqui é a maravilha Ceder com brinquedo E mochila ceder Será Eu também não sei Será Que as minhas superstições Será Que esse meu desalento Me afogou no mar Nas ilusões Joga meu rica Será Que o grande amor Vai acabar assim Meu Deus Será Que a vingança Esse destino Será Que eu já fiz alguém Chorar também Será Que eu encontro Meu caminho Nem ceder Estou perdido E sem saber aonde vou Estou em um caminho Que não vai nem bem Estou prevalindo A falta desse amor Amor é bom demais Mas dói demais Como se pede alguém Estou desesperado Nessa dor sem fim Quem é comissora Tá com pena de mim Estou pagando caro Quero seu perdão Será que eu me enganei Será que eu não sei Que perecerá um grande amor Vai você Nem ceder O melhor É que eu não sei A um motivo Eita Chotezinho Puxado Só ia acender Algo é dentro da Cobres Aí Ah ladrão Essa é a minha solanja Maravilhão Olha a multa Tira o baro Vamos se ligar Tava eu virando a lua Veio a moça me olhar Perguntei se era nova Não custou se apresentar O cavalo de São Jorge Se a mulher paga louva Sete léguas de paixão Sem parar pra suspirar Tava tocando viola No galope a beira mar Ai, ai, ai É bom que dói Ui, 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 ui Chega a sangrar Te meter é que nem beijo Começou custa a parar Ela olhou o fim de um chote Pra de ver Bastou te andar Tava sentado na pedra Veio o dono reclamar Perguntou pra ver quem era Não custou se apresentar Com cem tiros de pistola Sete furos de punha Sou vioteiro Sou vagão Ele não pode escutar Prima do amor O estourado de Neonaburgo Depressão Campeões Itapu FM E tava eu virando a lua Veio a moça me olhar Perguntei se era nova Não custou se apresentar Um cavalo de São Jorge Se a mulher galopa Sete léguas de paixão Sem parar pra suspir Tava tocando viola No galopio a pera Ai, ai, ai É bom que dói Ui, ui, ui Chega a sangrar Te meter é que nem beijo Começou custa a parar Ela olhou, eu pediu um chote Pra se ver, pastou te amar Tava sentado na pedra Veio o dono reclamar Perguntei pra ver quem era Não custou se apresentar Onze tiros de pistola Sete furos de punha Sou vioteiro Sou vagão E não pode escutar E dá pro MPM Arranha a cerveja e cia Santo Antônio de Jesus É a pressão Galera do blog do Valente Ponto, 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 pente Oi, papai Para você, meu preto E quantos aqui ou tem que os olhos eram de pé Quantos elementos amou aquela mulher Quantos homens eram o inferno do outro verão Voltamos caindo cedo no solo da minha Semelhão entre cabeças a ponta do esporão Apolhado não me toque, não perdoa a solidão Menino, meu companheiro Desaguarda o cantador E desembarca no primeiro Simbora a cerveja e cia Prepara, sai do show! É quando o vento se acorde a cabeleira A dança toda vermelha O olho certo pagueia pra curar o couro Vai, Alvacir! Vai, meu Deus do céu! E quantos aqui ou tem que os olhos eram de pé E quantos elementos amou aquela mulher Quantos homens eram o inferno do outro verão Voltamos caindo cedo no solo da minha mão Semelhão entre cabeças a ponta do esporão Apolhado não me toque, não perdoa a solidão Menino, meu companheiro desaguarda o cantador E desembarca no primeiro E a minha Bahia Tira o pé, esclare, esclare, esclare É quando o vento se acorde a cabeleira A dança toda vermelha O olho certo pagueia pra curar o couro É quando o vento se acorde a cabeleira A dança toda vermelha O olho certo pagueia pra curar o couro É quando o vento se acorde a cabeleira A dança toda vermelha O olho certo pagueia pra curar o couro É quando o vento se acorde a cabeleira A dança toda vermelha O olho certo pagueia pra curar o couro É aviões O olho é fora do Brasil Que tá bom É o São João esforado Pra mim não tem época do ano melhor do que o São João Pra dançar, Zé, é só pra dançar ainda Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um campeão aceso, um mara-roupa escancarada Cheio de um abraçado, debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na vareja E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, o rádio, a meio rolo Cheiro de amor e um perfume pelo ar No ar Com meu sapato pisando o sapato dela Aquela minha vela cena Ao lado do meu velho aposta de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita a beira A lua malandrinha pela brechinha da beira Fotografando meu cenário de amor Uma estrela Com meu sapato pisando o sapato dela Aquela, aquela minha vela cena Ao lado do meu velho aposta de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita a beira A lua malandrinha pela brechinha da teira Puxa, Valsinha! Lince de Deus O melhor do seu automotivo Puxa, Valsinha! Puxa, Valsinha! O cantinho da cama Meio rolo Cheiro de amor e um perfume pelo ar Com meu sapato pisando o sapato dela Aquela minha, aquela minha vela cena Ao lado do meu velho aposta de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita a beira A lua malandrinha pela brechinha da beira Fotografando meu cenário de amor Com a esteira meu sapato Com meu sapato pisando o sapato dela Aquela minha, aquela minha vela cena Ao lado do meu velho aposta de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita a beira A lua malandrinha pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor Nem cedês O melhor doção automotivo No tempo que ele saia fazer café Eu vou te levar Onde canta o sábio Onde a lua nos espia Onde a casa me deve viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho A passarada a cantar Pega peixe e nada junto E até vadia Quando for de noite Nós acende o nosso amor Pois fogueira não tem frio Eu sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer Meu amigo Raíl, olha só em Ramon A natureza é minha casa Me deve viver Vizinha piradinha do alegrim Olha em Kelson A natureza é minha casa Me deve viver Tudo pra eu e você Coração de gelo aí com nós Segura o Anderson Herói Segura, segura Vai Vamos tocar essa aqui Com o Isaias Ele tá gostando do shotzinho Agora pra dançar O negócio desse aí, Isaias A noite todinha assim Não dá não, hein Não sei como é que tu aguenta Essas coisas Tu tá vendo, né? Vamos lá, Valcinha Puxa aí, vai Vai começar o forró agora Para o Fernandinho Corre do Como você Já dá pra ver que meu olhar destudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece ter me conhecido Só pra te ver Eu ando Pégua de saudade Amigo em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder Eu venho querer E toma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão E eu sinto, só acho em você E saiba que quando eu te vejo O nome do desejo Quer me consumir Quero de novo teu beijo Mas com a minha sede Fica junto a ti E não me venha com palavras Com frases amadas Qualquer coisa assim Porque você vai dar no mente Ele diz que você sente saudade do gordinho Porque você vai dar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Amo você Já dá pra ver que meu olhar destudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece ter me conhecido Só pra te ver Só pra te ver Eu andei tanta légua de saudade Andei em busca da peleia da Riquel Fazendo tudo pra não te perder Eu venho querer E toma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Só achei você Para que saiba que quando eu te vejo O povo do desejo Quero de novo teu beijo Mas com a minha sede Fica junto a ti Aí tá bom seu negócio Tem a copa lá que é o bruto do cara Qualquer coisa assim Porque você vai dar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Porque você vai dar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Arraia do avião Arraia do avião Que dia é hoje? Hoje é... Já pedi até ideia de mim É terça Ah, terça É terça Hoje é sábado, rapaz Que terça? Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos me chamam pra algum lugar Outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque Certo, ferro, é cartel Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Vai, vai Eu já tentei Viver tudo pra te esquecer Eu até... Agora o Jorge me bebeu Ninguém faz como você Diz aí assim Contar o seu Contar o seu Contigo, Inca Contigo, você que manda, vai Vamos fazer o meu Partiu Numa noite de estrelas Saímos pra passear De mostrar das namoradas Com vontade e desejo Somos pelo ar Era tudo tão bonito Um amor só de na luz Construímos nosso ninho Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Do meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pé Eita, negaranha Pra chegar na coelha de madrugada O meu sonho de amor Não acabar Foi um dia tão tristonho Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Me diziam o tempo todo Nada se acabou Mesmo assim você se foi Me deixando aqui tão só Eu sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito Que se acabou Vou lembrar E nosso amor para sempre Vou lembrar Chegou tudo Mais bonito te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho de amor Não acabar Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã Te pego no baile mais tarde Quero dançar Alegra a noite Com você me apaixonar Tenho medo do seu olhar Você é linda E sabe Como enfeitiçar Não há o que temer És a flor do meu viver A paixão que queima meu ser Não mexa com fogo Sua boca vermelha Me deixa louco É fogo, é paixão Vem cá, vou me ver a mão Sem você não tem alegria No salão É fogo, é paixão Vem cá, vou me ver a mão Sem você não tem alegria No salão No salão Circuito musical Circuito musical Isso é uma música, viu? Marquinhos Carreira, né? Marquinhos Carreira, é dele Sucesso, muito É isso aí, meu batera Nem CDs O melhor do som automotivo Valeu, mãe Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer pra te agradar Eu não sei o que fazer pra te agradar Você só me dá pra ser É difícil de ver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor é o que tem Nem CDs É isso aí, meu batera É isso aí, meu batera Não sei o que fazer É isso aí, meu batera Em que do meu coração bateu Eu pensei que eu vou viver Só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor começa E não tem fim Com certeza que você tem que me ver A vontade de parar o tempo Esse tempo que não me cansa de passar Eu tenho teu amor Quanto mais eu tenho mais é o caro Tenho minha vida adora pra te dar Lens CDs, o melhor do som automotivo Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Nec Menezes daquele jeito Lens CDs O melhor do som automotivo Sou o rei das vaquejadas Puxo o coito desse menino O que é de garoto e gordo Derrubuei pelo caminho Bota-me-vão! Valeu boi! Valeu o boi, valeu o vaqueiro, não quero dar vaquejana, vivo o brasileiro Valeu, valeu, valeu o boi, valeu o vaqueiro, não quero dar vaquejana, vivo o brasileiro Pra ver a casa do boi, o cava tem que ser macho Cava do boi e ligeiro, punha que força no braço Quem tiver boi, banigueiro, traga aqui o desirrado Valeu o boi, valeu o vaqueiro, não quero dar vaquejana, vivo o brasileiro Valeu o boi, valeu o vaqueiro, não quero dar vaquejana, vivo o brasileiro Valeu o boi, valeu o vaqueiro Gênua Metaleiro é sua, pai! Sou vaqueiro nordestino, puxa a dor do meu destino Sou rei da vaquejada, puxo o moito de menino O que é de garota e gordo, derrumei pelo caminho Minha maior alegria é festa de apartação Ao meu padre, padre Cício, essa sua proteção Cachaça e mulher bonita é a minha perdição Valeu, pois, valeu, vaqueiro, pera da vaquejada Para me aguentei Valeu, pois, só assim Valeu, pois, valeu, 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 vaqueiro Como brasileiro, valeu, pois, valeu, vaqueiro, pera da vaquejada Para me aguentei E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL